Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente do céu! Se não tiver bom, há de ficar, querida. Porque hoje eu vou ensinar a vocês fazer a árvore de Natal mais fácil, mais barata, mais com material reciclável, mais assim. Gente, você não vai gastar. Se for gastar, vai gastar pouco. Se for esperta, vai roubar enfeite da casa da vizinha, ainda que a vida é assim. Mentira! Verdade, vamos pegar, mentira. Gente, eu tentei achar a árvore mais barata possível pra vir aqui fazer junto com vocês, que todo ano nós faz. E o ano retrasado eu fiz ano de garrafa pet, o ano passado de garrafa pet. Eu falei, esse ano de garrafa pet de novo não, né, Pubá? Minha casa já tá fedendo Guaraná Antártica. Se fosse Antártica, né, querida? Tá fedendo daquele do mais barato ainda. Então chega de garrafa pet, Pubá. Esse ano eu vou ensinar a vocês fazer uma árvore de Natal mais bonita que o ano passado, se Deus quiser. Se não ficar bonita, vocês falam que ficou, que é pra aumentar a minha autoestima. Eu tô precisando. Antes de começar a fazer, então, Pubá, a nossa árvore de Natal, se inscreva no canal. É Natal! Não seja coração peludo. Se uma pessoa no Natal não tem coragem de se inscrever no canal da gente, essa pessoa é capaz de qualquer coisa. Então o que a gente pode esperar, né? Se inscreva, Pubá. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Então ele vai tuxar na vida do celular de vocês. Aperte o sininho também, Pubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, Pubá, que é Natal. Bom, primeiro, Pubá, eu fui lá na loja e pedi um pedaço do meu papelão, assim, ó. Peça mesmo, Pubá, é Natal. Se a pessoa não tiver coragem de dar o papelão pro seu Natal, é bom que a loja nem venda. Pediu um pedaço assim, Pubá, esse daqui eu acho que veio... Não sei se veio geladeira, se veio fogão, tem que ser um grande, assim, que tá pra dar pra fazer bem. Então nós vamos medir aqui certinho, vou ensinar pra vocês como que mede. Pra nós poder tá fazendo um cone. E ó, coisa muito importante também, Pubá, você vai fazer no sentido da caixa aqui, com risco, vai tá reto pra cima, assim, vai tá em pé. Se uma árvore do Natal tomba, fica uma árvore do Natal de conhém, assim, ó. Ninguém quer. Mas vamos espichar aqui no chão que eu vou ensinar pra vocês como que faz. Olha, dá até pra dormir ontem numa cancinha, gente. Se eu deitar na caixa de papelão, eu tiro um ronco. Olha, não parece o menino da tábua? Lembra do menino da tábua, gente do céu? Nunca mais ouvi falar, querida. Então, primeiro de tudo, Pubá, você vai pegar um barbante, pra você definir que tamanho que vai ser a sua árvore de Natal. Eu não tenho barbante aqui em casa, mas eu vou usar o fio do celular, de carregar celular, porque pobre se vir, né? A minha árvore de Natal vai ser desse tamanho, Pubá, do tamanho do fio do telefone. Então, primeiro, você vai pegar um canetão, uma caneta, um pedaço de carvão, qualquer coisa, Pubá, você vai ver aonde a sua árvore de Natal vai começar. A minha vai aqui, ó. Tá vendo o pontinho? Dá pra ver aqui? Nós vamos prender essa aqui com a fita, bem onde você fez o pontinho. Pega um pedaço de fita aqui, estique, coisê e prenda aqui. Olha lá, tá vendo? Fiz o pontinho aqui e prendi aqui o nosso barbante, se assim pode dizer. Agora você pega o canetão, Pubá, estica aqui, ó, o barbante, e vamos ver onde que vai terminar a sua árvore de Natal. Então vai ser aqui. Então agora tem um pontinho aqui onde começou e um pontinho aqui onde termina. Agora com o negócio preso aqui, por isso que é bom estar preso, Pubá. Você vai colocar o canetão aqui, vai segurar junto com o final do seu barbante e vai riscando assim, ó, acompanhando o desenho que o barbante faz, ó. Mesma coisa se você estivesse desenhando uma saia. Mais ou menos até aqui. E do outro lado aqui também, ó. Prende, segura junto aqui a ponta do barbante com a ponta do canetão e vai fazendo um desenho aqui, ó. Mais ou menos na mesma altura que chegou o outro lado. Pronto. Daí aqui termina, Pubá, ó. Aqui você define que termina, aqui na mesma altura você define que termina. Mais ou menos. Olha que jeito que já tá fazendo o desenho aqui, ó. Agora você pega aqui onde que terminou, Pubá. Faz um risco daqui até onde que começou. É só esticar e acompanhar o risco. Aqui do mesmo jeito, ó. Onde que começou e onde que terminou do outro lado. Estique aqui o barbante na sua casa. Você faz com o barbante, não faça a presepada que nem eu. Estique aqui, ó. E faça assim, Pubá. Tem que ficar retinho aqui, viu? O máximo possível. E tcharam! Olha lá, ó. Tá feito o desenho da sua árvore. Olha lá que jeito que ficou. Parece desenho daquele chapau... Chapauzinho, não? Aquele chapéuzinho de palhaço que tinha o bigabeto nos aniversários, né? Você tem certeza que já foi muito aniversário desse. Que tinha chapéuzinho de papel, bandejinha de papel, copa era de papel. O garfinho era de pau. Era tudo da época dos seis, que eu sei. Agora, Pubá, nós vamos desgrudar daqui, que já usou. E vamos recortar essa saia aqui, Pubá. Recortar certinho, ó lá, ó. E do outro lado também, ó, recorta. Tente cortar reto, viu? Se você é que nem eu, que é só nervo e tremedeira, você tenta segurar o faço. Agora cortar a curva do rio aqui. Vai dar certinho, Pubá. Papai Noel já tá sentindo o cheiro da sua árvore de Natal. Tomara que dê certo, viu? Que é a primeira vez que eu tô fazendo também. Pronto, Pubá, cortou. À medida, Pubá, dessa vorta aqui, dessa barriga, eu fiz mais ou menos com o zóio, viu? Vocês façam com o zóio também, depois vocês vêem. Ó, Pubá, parece um barquinho. Lembra daquela música? A canoa virou, fui deixar ela virar. Porque eu tava barrigudo e não soube afundar. Agora o que nós vamos fazer? Você vai fazendo assim, ó, pra dar numa... Uma arredondada. Por isso que o risco tem que ser de pé. Porque senão não tem quem coiseia aqui. Ó, dando uma arredondada assim, ó. Só pro papelão dar acostumado. Por que que nós fizemos assim, Pubá? Desse formato, não pode ser reto aqui. Porque a nossa árvore de Natal é a metade de um cone. Então nós vamos fazer assim, ó. E vamos pôr na parede aqui, ó. Nossa, mas ficou muito aberto essa saia, eu acho. Acho que vai ter que cortar mais aqui, mais renta, Pubá. Tá lá, ó, já errou. É bom que erra. Se vocês erram na casa dos seis, vocês saem também. Pera aí, colocar aqui o começo. Eu quero o final aqui, ó. Segurei com o pé aqui, queria um macaco. E vou no final aqui, ó. E fazer um risco reto. E aqui também, ó. Acompanha o negócio. Segura com o dedão do pé ali. Aproveita a unha grande. Põe no começo aqui e risque. Agora vamos cortar pra ver se funcionou. Tava muito aberta a saia da árvore de Natal. Tava uma árvore de Natal muito regateira demais. Ah, agora já tá mais homeninho, Pubá. Vamos testar na parede aqui. Ó, dá uma virada nela aqui pra ela acostumar. Nem que fique feio agora, Pubá. Depois arruma. Ainda tá muito aberto ainda. Tá vendo? Bom, eu tô cortando mais um pouco aqui, Pubá. Fiz a medida de novo. Porque a minha árvore tava mais aberta que boca de pobre caipira quando vai em cidade grande e fica olhando o prédio, assim, ó. Eu tenho uma professora que ela falava que ladrão bandido conhece caipira de longe. Porque o caipira chega na cidade grande e a primeira coisa que ele faz é ficando olhando pra cima com a boca aberta pra ver os prédios. Então o ladrão vem e rouba o coitado do caipira. Por isso que quando eu fui pra cidade grande eu olhava os prédios com a boca fechada. Porque se o ladrão viesse bater esses olhos eu ia falar assim, não, esse aí não é caipira. Tá com a boca fechada. Ó, fechei mais um pouco aqui, Pubá. Ficou desse tipo, ó. Vamos voltar com a mão, assim. Agora pra ele ficar redondinho. Qualquer coisa, se você ver que na sua casa não tá funcionando você não tá conseguindo você só tá passando raiva, tá passando nervos você tá tentando, tá fracassando tá subindo aquela veia aqui na sua testa você tá a ponto de xingar um você pega tudo isso daqui, você pincha no meio do mato e se alguém perguntar, fala assim não gosto de Natal. Não quero saber. Não há de ser nada, Pubá. Ah, agora ficou mais bonitinho, ó. Tá vendo? Ficou mais decente um pouco. Tá decente, não tá? Tá decente, sim. Como que não tá decente? Agora, Pubá, você vai fazer a parte de trás da sua árvore, ó. Já tá feita a sainha nossa aqui. Então você vai deixar ela assim como se fosse uma casinha de índio e vai colocar ela desse jeito assim, ó. Vai fazer a parte de trás da nossa árvore. Pegar aqui com o canetão. Vou marcar onde que começa. Fazer um pontinho aqui, ó. Vai deixando assim, Pubá. Mais ou menos redondinha. Se você precisar da ajuda de alguém, você ajuda. Que eu tô fazendo com o pé aqui porque eu não tenho um cidadão que me ajuda nesse lugar. Tá vendo eu sofrer aqui, produção? Eu sei que é Natal, mas olha. Cês vão pros olhos da rua no prêmio Natal, 25 de dezembro. Cês tão pulando esse muro ali. Bando de reganhado. Fica só aí criando bull. Tá vendo eu sofrer aqui? Não quero que rene. Porque olha, eu não sei o que eu sou capaz de esse Natal. Bom, Pubá, ó. Faltando pro espírito Natalino aqui, querido. Fez um pontinho lá pra saber onde que vai começar. E depois você vai fazer dois pontinhos aqui, Pubá, pra fazer onde que vai terminar. Então é um aqui. Deixa eu fazer com o pé mesmo porque dependendo dos outros já viu, né? Um pontinho aqui e um pontinho aqui. Ah lá, ó. Ficou três pontinhos, tá vendo? Vamos pegar o fio de novo pra servir de régua. Segura o pé aqui. Só quero ser pra alguém ajudar. Pra fazer um triângulo agora, ó. Rabisca aqui. De pontinho até pontinho, ó. Rabisca aqui. E agora aqui, ó. Fez o triângulo, Pubá. Isso aqui vai ser a parte de trás da sua árvore. Então vamos recortar ele agora. Tá vendo que a gente tá sofrendo aqui? Ninguém ajuda, não faz nada pra gente. Isso que a gente perde a cabeça aí. Eu não tô com produção ainda. Vamos cortar aqui, Pubá, o triângulo. Agora tá certinho, ó. Veja que esse aqui é reto e esse daqui é redondo. Porque nós vamos colar agora aqui. Vamos ver se... Dá certo. Vamos colocar a metade só, Pubá. Tem que ficar metade pra um lado e metade pro outro. Ó lá, coloquei a fita aqui. Grudar bem ela. Vai ver se ela consegue colar outra parte. Ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Agora, Pubá. Nós vamos unir as duas pontinhas. E vamos colando aqui, ó. Desse lado. Gente, ó. Não tem problema ficar torto, Pubá. Porque é uma árvore, né? As árvores não são certinhas, retinhas. O importante é que ela pareça um colho e me põe na parede. Consegui grudar as duas partes. E agora eu vou passar a fita desse lado e vamos grudar essa parte aqui, ó. Peraí, vamos grudar aqui. Vamos tentar. Só chora no ger de dente, Pubá. Falei que é fácil, mas essa parte é meio complicada sozinha. Peça ajuda pros universitários. Cadê a fita? Já perdi. Tô falando... Ai, meu Deus. Vocês são assim também, que vocês perdem as coisas do lado de vocês? Cadê, senhor? Tava aqui agora há pouco. Gente. Eu vou dar três pulos pra passar o longuinho. Olha lá onde foi parar. E passar a fita desse lado agora. Ai, senhor. Vai ter que dar certo. Não posso passar vergonha nesse Natal. Confira em mim. E agora vai ter que juntar essa parte aqui, ó. Vamos dobrar e ela ficar redondinha. E colar beira com beira aqui, ó. Ai, parece que tá dando certo. Senhor. Beira com beira aqui, ó. Desse pé que tá, sai o Natal e vai sair na Páscoa. Agora vai. Lá. Beira com beira. Ah, agora sim. Olha lá, ó. Aqui na frente ela tá meio redonda. É... Põe dar uma ajeitada com a mão aqui, pô. Olha lá, ó. Assim. E atrás tá reto. Tá vendo, ó. Atrás tá retinho lá. Que nós vamos colocar de pé assim na parede. Olha lá, ó. Ninguém disse, boba. Eu vou dar uma reforçada aqui. Fubar com a fita. Ó, para até de pé, senhor. Vai dar uma reforçada aqui. Fubar com a fita. Que é pra ela não desgrudar mesmo. Fubar que fique bonita, né? Chega o dia do Natal. Papai Noel chega. Vem as renas assim relinchando de dar risada. Na hora que elas estão olhando pra minha árvore do Natal. Tem que falar, o que vocês estão dando risada? Vai ver isso daqui, ó. O importante é o espírito natalino. Ó, já dei reforçada aqui, ó. Agora não é pra desgrudar mais. Aqui na frente, ó. Põe o braço aqui, ó. E vai arredondando. Pra parecer uma árvore do Natal. E pronto, ó. Tá feita a nossa armação, Fubar. A parte da frente, a parte de trás, a parte dos lados. Ai, gente, ninguém disse. Agora chegou a melhor hora, Fubar. Nós vamos enfeitar. Que agora nós vamos esconder esse monzoléu. Bom, agora você escolhe um canto pro seu árvore do Natal, ó. E eu vou colocar aqui, Fubar. Por enquanto eu vou deixar aqui pra ela poder fazer a nossa árvore. Olha que facinho agora. Você vai pegar um rabo de gato verde desses de Natal, que vende no 99. Você pega o mais gordinho que você achar que vai render mais. Eu peguei isso aqui, tá magro de ação. É um gato que tá passando fome. É o único gato que tem, Fubar. E eu vou passar cola quente, Fubar. Aqui, ó. Bem na beirinha aqui, ó. Um pinguinho de cola quente. E gruda o rabo do gato aqui. Olha lá. Vamos passando cola, Fubar. Aqui nas beiras, ó. Passa na beirinha e gruda o rabo do gato. Dá pra não colar o dedo, viu? Passa aqui na outra beirinha. E gruda o rabo do gato aqui, ó. Nós vamos descendo, Fubar. Fazendo um zigue-zague assim, ó. Não vai passar por trás, porque senão vai, como fala, vai gastar tudo rápido no gato. Então eu vou colar aqui, ó. Passe. E dobra aqui e cola, ó. Passa cola aqui. E dobra. Esse que eu tô fazendo tem dois metros. Se ficar alguma fresta, não tem problema, Fubar. Porque depois o enfeite tampa, né? Você pode tá colando com um grampeador também, Fubar. Eu acho que funciona. Eu tô com cola quente porque o grampeador tá 32 reais. E eu não quero gastar dinheiro com isso. Ó, aqui já foi um. Foi dois metros aqui. Deixa eu pegar o outro. Ai, tomara que deixe, Azuz. Pra não acabar com o meu gato. Por isso que eu falei pra vocês. Pega o bem gordinho, que ele rende mais. Tampa mais a fresta. Pronto, ó. Tô chegando no último aqui, ó. O último não. No segundo, né? Que isso aqui eu gastei quatro metros já. Qualquer coisa. Não é corta a saia aqui da árvore. Cadê o outro? A sorte que eu peguei um, Fubar. Mas tá saindo a árvore lá, ó. O mestacolá é esse agora. Papai meu não vai nem perceber, Fubar. Que é uma árvore assim, clandestina. Feita da força da coragem. Assinada pela pobreza. Tcharam! Tá feio de Fubar a nossa árvore, olha que bonita. Ainda tem umas frestas, como eu falei pra vocês. Mas na fresta vai escarcar que é enfeite. Aqui embaixo eu não sei o que eu vou fazer. Qualquer coisa eu taca a tesoura. Mas olha, eu usei seis metros do rabo do gato aqui. Por isso que é bom que seja bem fofinho. Pra render mais. A parte boa, Fubar, é que nós vamos gastar metade do enfeite. Porque a parte de trás tá aqui, ó. Ninguém diz, vai ficar na parede. Vamos enfeitar então. Por um lacinho, né? Vou começar pelas frestas aqui, ó. E abrindo as frestas e tacando os enfeites. Laço de presente que eu juntei o ano inteiro, Fubar. Olha esse que bonito. Tá aqui embaixo também pra ajudar a render. Ó, mais esse lacinho dourado. Vamos colocar aqui. Mais um lacinho. Deixa com a fitinha mesmo, ó. Não precisa nem tirar essas coisinhas que veio. Só achando a fresta aqui, ó. Mais laço. Os pequenininhos eu coloco em cima, Fubar. E os maiores a gente coloca embaixo. Ó, tem essa bolinha também aqui, ó. Que vocês deram pra mim ano passado. Vou amarrar aqui. Eu sabia que guardar os lacinhos, os desenfeitos ia dar certo. Ai, que bonitinho ele tá ficando. Ó, esse lação azul vai ficar lindo aqui embaixo. Tem mais uma caixa aqui, ó. Cheio de papel de presente que eu guardei. De presente que vocês deram durante o ano pra mim. Ó, tem fitinha. Tem várias fitinhas. Então essas fitinhas aqui, ó. Vou enroscando aqui pro meio. Olha que laço bonito. Tem esses lacinhos aqui, ó. Também. Por a fitinha aqui no meio. Só pra dar uma enroscada, ó. Olha essa branca aqui, bonita. Ó, que vou passar isso aqui. Isso aqui fazer o laço do cadarço do tênis. Olha lá, fubá, que bonita. Só envertei com o laço. Agora eu vou pegar a estrela, ó. Que eu gosto da estrela da árvore. Que é estrela muito importante. Porque se não for estrela, os três reis magos não acham o menino Jesus. Então eu vou colocar aqui, ó. Na ponta. Agora eu pego o pisca-pisca. Vou ver se eu consigo dar uma enilhada ali no meio, né? Vamos ver se funciona. Vamos aqui, enroscar meio de qualquer jeito aqui. Só pra parar pra nós ver. Pronto, ó. Enrosquei tudo por trás do desenfeito, fubá. Vamos ver agora nossa árvore acesa pra nós ver. Olha que bonita, fubá do céu, nossa árvore. Ai, quero ver pererecando, peraí. Arvore natal tem que pererecar. Olha lá. Gente! Ninguém diz! Ai, que bonita! Meu Deus, olha aí, fubá. Vocês podem olhar aqui atrás, ó. Olha lá, ó. Ninguém fala que é um papelãozão, velho. Colocou na beira da parede aqui, querida? Olha lá. A árvore natal mais bonita do mundo. Ai, que delícia! Adorei, fubá do céu. Ai, olha essa que bonita, essa fiscação. Linda a nossa árvore. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Olha que árvore mais linda que nós fizemos com pouca coisa, fubá do céu. No começo não parecia que ia sair, né? Mas olha agora. A árvore natal de boutique, querida. Se o Papai Noel deixou um presente bom aqui em casa, eu já não sei o que eu faço mais. Mas espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, gente do céu. Aqui embaixo tem playlist que tá lotado de vídeo pra vocês. Ai, que dor no joelho. Tanto ficar joelhado fazendo vídeo. Adorei fubá fazer. Lembre que o espírito natalino é o amor e a caridade, viu? Não é negócio de presente, não. A gente fala tudo brincando dessas coisas, mas o mais importante é você lembrar que é o nascimento de Jesus. Ai, não dá pra só um símbolo. O mais importante é você pensar no seu irmão. Hoje e sempre. E sorria sempre, fubá do céu. Tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.